Bom dia, meus amigos! Hoje é um dia que não está contribuindo muito para a felicidade, não é mesmo? Hoje é um dia que está meio chuvoso, não está aqueles dias maravilhosos, está um dia que não dá para fazer nada, aquele dia de ficar em casa e ter ideias absurdas. Por isso hoje eu tive uma ideia absurda. Qual que foi a sua ideia absurda, Caião? Eu pensei, eu queria comer um Big Mac, porque vocês viram no último vídeo que eu empanei o Big Mac? Eu fiquei com muita vontade de fazer uma outra coisa com o Big Mac, que eu falei assim, será que eu faço agora ou será que eu espero um pouco? Aí eu pensei melhor, falei, quer saber? Eu vou fazer agora, galera. Big Mac de frango frito. Caramba, o passarinho curtiu demais, não sei se o microfone captou, mas o passarinho está doidão, felizão da vida que começou a cantar. E galera, hoje a gente vai colocar o frango frito crocante no meio do Big Mac. Será que o Big Mac só combina com carne? Ou será que se a gente colocasse um frangão, tipo aquele frangão do KFC, do Popeye, sabe? Se a gente colocar... Ah, e eu vou comprar hoje do Number One Chicken, que é o que tem aqui perto da minha casa, tá bom? Então vamos colocar ele no meio do Big Mac e vamos transformar o Big Mac tradicional, que vocês já conhecem, no Big Mac de frango do Brog. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar essa maravilha. Eu estava andando aqui pela casa, né? E aí olha só isso. Você vê aqui no meio da sala tem o quê? Brinquedos do Anthony, lugar para ele ficar. Aí você sobe aqui, ó, e vai pela parte onde a gente faz as gravações e acha o quê? Mais lugar para o Anthony brincar e mais brinquedos do Anthony. Aí você vem aqui no canto da sala e acha o quê? Mais lugar para o Anthony brincar. E aí você vai para a cozinha. Aí você acha o quê? Aqui na sala e antes da cozinha, mais lugar para o Anthony brincar. Resumindo, depois que você tem filho, a sua casa vira um parque de diversões. É isso. Olha quem está aqui. E aí, está pronta? Pronto. E essa etiqueta aí, está vendendo? Quase, pronto. Quer ajuda? Calma aí, deixa eu puxar para você. Não guarda meu caminho. Calma, calma, calma. Aí o dedo, olha o dedo. Olha o dedo, olha o dedo. Olha o dedo, DJ. Pronto. Que bonita. Agora eu estou com a blusa do sogrão, presente de aniversário. Aí sim. Arrasou. Tua etiqueta. E olha, enquanto ela fica com a blusa do sogrão, né? Coisa e tal. Olha aí, mesma camisa de todo o vídeo. Porque é muito mais fácil. Ficar colocando uma roupa diferente a cada vídeo não dá. Então vai assim que é mais fácil, entendeu? Está na hora de eu comprar outra camiseta para você. Você vai me dar de presente? Vou. Então está combinado. Combinado. Pronto. Olha aí, galera. McDonald's e Number One Chicken um lado a lado. E agora eles vão se misturar. Vamos fazer agora o nosso Big Mac de frango frito crocante. E eu tenho certeza que vai ficar muito, muito, muito da hora. Eu não sei se vai ficar gostoso, mas da hora vai. Então vamos lá. E aí, Jenny? O que você está esperando no vídeo hoje? Eu estou esperando uma delícia. Eu também estou esperando uma delícia. Olha, eu vou tirar. Não me decepcione. Eu não vou... Já pensando em não te decepcionar, eu peguei aquela promoção de compra dois de novo. E aí eu pedi um quarteirão. Ah, o quarteirão é o meu favorito. Se tudo der errado, a Jenny come o quarteirão dela, que é o favorito e para mim é o lanche mais sem graça que existe. Não do McDonald's, do mundo. Ah, parada. Nossa, eu acho um quarteirão muito chato. Acho que deve ser um dos mais vendidos do Mac. Não, com certeza deve, mas eu acho horrível. Nossa, como eu odeio. O Big Mac, eu acho maravilhoso. Para mim, os melhores são o Big Mac e o Cheddar, mas assim, o McDonald's eliminou o meu predileto. Verdade, gente. O Macfish. O Macfish era o meu predileto. Eu sei que vocês não vão concordar comigo, eu nem estou esperando muito isso, mas o Macfish era o meu predileto. Eu não conheço uma pessoa que gostasse do Macfish, aí eu caso com um. É, exatamente. Só duas pessoas no mundo gostam. Eu e o René Fraga, um amigo meu que trabalhou numa agência de publicidade comigo. Por isso que tiraram do cartão. Todo almoço ele pedia o Macfish com suco de uva. E você já gostava? Ou você aprendeu a gostar com ele? Então, eu gostava, mas não tanto. Aí eu via ele comendo, eu falava, caramba, ele come com tanto... Um abraço aí, viu, René? René Fraga. Mas assim, eu também não posso falar nada, porque, para ser sincera, eu acho que eu nunca aproveito. Ou você me deu um pedacinho, agora eu não posso falar, ai, nossa, eu não gosto. Porque a gente tem um pedacinho. Você vai no McDonald's, você quer comer, né? Tipo, porca... Não que seja uma porcaria, mas a gente fala, fast food e tal. Aí você vai lá e come peixe, né? Eu comia quatro, quatro, cinco... Botava um nugget dentro. Esse aqui é o que entra no vídeo de hoje. É o frango crocante. Olha aí, gente. Você não conhecia o number one ainda, né? Nossa. Bonitinho, né? Olha o franguinho deles. Ah, não é um lanche. Isso aí. Não, esse aqui... É frango frito. Exato. Eu peguei justamente... Opa, não cai não. Eu peguei justamente para ser o frangão frito. Ah, tá. Porque se fosse para pegar um lanche e desmontar, eu tinha comprado o McTicken do Big Mac. É. O McTicken do McDonald's e... Por isso que eu estou aqui, tipo, viajando. Não. A minha ideia qual que era? Era juntar o frangão mesmo crocante. Esse aqui é grandão, sabe? Ah. No Big Mac. Porque... Vai ficar muito da hora. Eu acho que só o Nugget. Por exemplo, se eu comprar só o Nugget do McDonald's, não ia ficar tão legal. Porque o Nugget é fininho e tal. Eu queria sentir o lanche top mesmo, sabe? Nossa, não tem como ficar muito. Olha. Cara, é muito bonito isso aqui. É engraçado, porque o Big Mac é o único lanche que eu sempre vejo que vem arrumadinho bonito. Vem. Como na foto. O resto não vem. Ah, não é tão arrumadinho, mas ele é maravilhoso. Eu nunca farei mal dele, Jenny. Olha aqui, galera. Fala se isso aqui não é perfeito. Ele não precisa ser arrumadinho, entendeu? Ele já é perfeito por si só. Tem coisas na fila que não precisam ser arrumadinhas. Elas já são perfeitas. Como eu, Jenny. Olha aí. É, isso não precisa de nada, amor. Ó, vamos fazer o seguinte. Esse aqui a gente não vai usar. Entendi. Pode tirar o picles? Não. Você já fez isso? Não. A Jenny normalmente tira os picles do lanche e dá para eu comer. É bom, né? Uhum. Ó, galera. Seguinte. Vamos arrancar então agora aqui, ó, o outro hambúrguer. Eu até fiz uma faca aqui. Eu quero só ver como você vai. Para me ajudar. Não. Vai dar certo. O que a gente... Isso aqui é mais difícil. Por isso tem a faca. Por quê? Porque ele vem colado no queijo, entendeu? Uhum. E a gente não quer desperdiçar o queijo. Então... É, o queijo você deixa. É. Ó. Ficou bonito, hein? Uhum. Tudo aqui. Quer? Não. Dá para a gente fazer uma tapioca de hambúrguer. Olha aí, ó. Vamos fazer uma tapioca de hambúrguer agora. Olhando o lance. Tá com vontade, né? Não, eu vou esperar o chicken. Não, não vale. Senão você vai chegar o chicken. Olha, come esse daí, Bacete. Que hora que chegar o chicken pronto, eu vou comer inteiro. Muito bom. Bom, agora chegou a hora da montagem, Jenny. A montagem já está feita, então é só a gente colocar o nosso frangão, né? Vamos tentar pegar dois frangão aqui. Você quer um frangão para provar? Não, eu vou provar tudo pronto. Tá. Eu vou montar ele para frente de lá, assim, ó. Nossa, é muito grande. É? Vai ficar um super Big Mac. Eu vou até tirar. Tira a pontinha ou não? Deixa assim. Não. Ah, pontinha. Ah, acho que deu, ó. É? Eu ia tirar, mas encaixou. Olha. Nossa. Agora vai levar o Big Mac a outro nível. Aqui embaixo, você sabe o que é que tem? Só pão. Aham. Não tem mais nada, não. Tipo assim, aham. Monta aí para eu comer. Aham. Beleza, então. E aí, está pronto? Foi tipo isso, né, Jenny? O pico estava por baixo, né? Sim. Ixi, ó. Veio um frangão meio sem vontade, ó. Sem clima de vida, se liga. Meio tortão, né? Mas tem mais dois aqui para a gente testar. Tem mais dois bonitinhos? É. É. Não é aquele que se fala, meu Deus, esse frango vai ganhar o concurso de beleza, mas... Eu acho que esse aqui a gente pode tirar essa bundinha aqui dele, ó. Né? Uhum. Uhum. Agora eu entendi porque você estava querendo tirar a bundinha. Entendeu? Acume. Ele gosta da bundinha do fundo. E é boa. Ó. Sério. Olha isso, Jenny. Cara. Mas você nem repara no que você falou. Reparei, mas eu estou reparando. Mas eu estava aqui mesmo, ó. Eu vou mostrar para vocês de perto para vocês entenderem o porquê eu não reparei na bundinha falando da piada da Jenny. Olha agora aqui de perto. Olha aí, galera. Olha só o nosso Big Mac de frangão. E aí? Vocês curtiram? Big Mac de frango crocante. Ó. Está apetitoso, né? A montagem não está lá tão bonita, né? Eu não vou ganhar o prêmio de montagem do ano, mas está interessante, hein? Vamos comer? Vamos comer para ver como é que está? É agora. Bom, pessoal. Chegou a hora de provar, né? Chegou a melhor hora do dia. Quer provar, meu amor? Quer mandar ver? É melhor você provar primeiro. Foi você que inventou, então... Está bom. Para mim não vai ser nenhum sacrifício, galera. Dêem uma olhada nesse hamburgão aqui. Sente. Sente este drama. Vocês já viram, mas vocês não tinham visto segurando ainda, né? Ficou interessante, hein? Ficou bem interessante. Então vamos lá. Vamos mandar ver. É difícil até de pegar. É, ficou bem gigante. Vamos ver se está gostoso. Nossa, não vai caber na boca. E aí? Vou ser muito sincero. Posso ser muito sincero? Sim. Achei que não combinou. Sério? Eu fui na maior expectativa do mundo, mas eu achei que não combinou. A minha dentada foi de respeito, foi de responsa, está vendo? Mordi certinho, peguei todas as camadas. Mas eu achei que o frango anulou o gosto do molho. Do molho especial. É, sabe aquele gosto do McDonald's de picles e tal? Eu não senti. Então o frango, ele sobressaiu. Exatamente. Acho que o frango tem tanto tempero, que eu estou sentindo mais o gosto do frango do que das coisas que tinham no hambúrguer. Quer provar para você ver? Bom, por isso que um é de um lugar e o outro é do outro e ambos não... É, pode ser também. Vamos ver. Nossa, não cabe na minha boca. Ó, agora foi. Olha, deitada. Vamos ver, espere agora dois segundos de mastigação de Jenny para a gente já saber o que ela achou. Um minuto. É estranho. Não é estranho? É estranho. Não é aquele gostão da hora que a gente está acostumado, né? Falta um oi. É, falta. Nossa, você meio que traumatiza. Exato, agora não dá mais pra... Você não quer mais, né? É. Tipo assim, não ficou muito bom, entendeu, galera? Essa é que é a verdade. Não ficou muito bom. Que estranho. É a mesma coisa, acho que talvez você... Tem gente que gosta, né? Mas tipo macarrão com feijão. Exatamente. Eu não gosto e você come, né? Não, eu como macarrão com arroz. Ah, tá. Agora macarrão com feijão eu acho que não tem nada a ver. Assim, nada a ver. Nada a ver. Tipo isso. Então calma aí, galera. Eu vou fazer uma última tentativa. O que você vai fazer? Já que eu comi a proteína... Banana, meus amigos. Sim. Bananinha, bananinha, bananinha. Vamos fazer um Big Mac vegetariano. De banana? É. Na dúvida, põe ela de banana ali no meio, que a banana tem um gosto menos acentuado, né? Sim. E vai ficar bom. Aí eu vou deixar esse frango aqui pra gente comer separado. Só falta ficar bom. Temos agora... Temos agora... Um Big Banana. Um Big Banana. Olha aí, ó. Galera, Big Banana pra você. A Jenny está olhando focada ali alucinadamente. Olha aí, ó. Big Banana. Vamos comer. Deve de novo, primeiro. Já teve mais gosto de Big Mac. É? Uhum. Prova daqui, ó. Pra você sentir mais... Vê o Pigless na boca. Dá aqui o Pigless. Quer ver o Pigless? A Jenny está comendo o Pigless. Enquanto a Jenny vai lá se divertir com o Pigless, eu vou comer mais uma mordida aqui. É bom, não é? Eu achei gostoso, eu não achei ruim. Comeria fácil. Pois é. Eu não sei se eu pediria. Mas assim, ah, pedi o lanche e veio errado. Aí eu comeria. Uhum. Entendeu? Presente, eu comeria. Então é isso, galera. Valeu o vídeo mais aleatório do mundo de hoje pra vocês, porque hoje é sábado e a gente está querendo fazer graça. Eu tenho certeza que vocês vão pedir Big Mac hoje e vão chuchar na banana. Pode ser. Ah, é verdade. Se você fizer isso, se você pedir o Big Mac hoje, cortar um pedaço, colocar a banana no meio e comer, marca a gente nos stories que a gente reposa. posta você, beleza? Lá no Instagram. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.